Vamos falar agora de um programa de reabilitação que é muito importante. É mais que um estímulo à concentração. O videogame se transformou em um importante instrumento na reabilitação de pacientes com algum tipo de paralisia ou também que tiveram algum membro amputado. Essa tecnologia vem sendo utilizada pelo Instituto Lucimontoro no desenvolvimento da memória, do raciocínio e do equilíbrio que são prejudicados por causa das doenças. Vamos ver na reportagem. Na tela da TV, a animação do jogo de videogame interage com os movimentos do participante. Sem fio, apenas com os sensores. Tecnologia que encanta o menino. A diversão é garantida, onde o objetivo é tapar o maior número de vazamentos na caixa de vidro. Bom, eu prometo não atrapalhar a partida, até porque o Vinícius está mandando muito bem. Mas eu tenho que te contar duas coisas. Nós não estamos na casa do garoto de 11 anos e sim em um centro de reabilitação. E o Vinícius é um dos pacientes. Há um ano ele teve um AVC e ficou com a parte esquerda do corpo paralisada. Nem parece. Ficou oito dias internado aqui no hospital da criança, ficou 20 dias quase sem andar, ele não tinha controle no corpo. Aí depois começou com a fisioterapia, foi melhorando. Ele chegou aqui bastante desmotivado e hoje ele se encontra totalmente diferente, independente das atividades de vida diária. Ele já retornou a rotina dele normal. Então assim, o videogame ele veio para auxiliar nesse processo. Além das terapias convencionais, o videogame ele trabalha como motivador e um socializador do paciente durante as atividades. Hoje Vinícius é outra pessoa e pode levar uma vida normal, graças ao trabalho também da terapia ocupacional do Lucimontouro, que inseriu o videogame nas sessões de reabilitação. E você está melhorando? Ah, para mim eu estou sim, muito mais do que eu já estava antes. E vai melhorar mais, né? Aham. Ele realiza as movimentações necessárias e não percebe, ele se diverte ao mesmo tempo. Ele já brinca na rua de bola, ele vai soltar pipa, está soltando pipa, começou a soltar pipa. Ele está fazendo atividade normal, João. Há mais de três anos, o sistema é oferecido como alternativa na recuperação dos pacientes, vítimas de acidentes, lesões cerebrais, amputações e paralisias. Pessoas que vêm de toda a região, crianças e adultos também. Por exemplo, uma pessoa que teve uma lesão cerebral, que tem uma hemiparesia, esse membro hemiparético, ele é utilizado com frequência no videogame, então aumenta essa amplitude de movimento, aumenta o uso desse membro, aumenta o equilíbrio dinâmico e a coordenação motora global desse paciente, principalmente, tanto também a concentração e a atenção, que muitas vezes é um fator que é prejudicado com a lesão que ele teve. Irineu Altamiro é um desses pacientes. O eletricista de 54 anos perdeu as mãos em um acidente de trabalho e percebeu que precisava se movimentar. Hoje faz questão de não faltar as sessões de terapia ocupacional. Começa a brincar aqui, tem hora que a hora passa, quando já deu hora de ir embora, está aqui brincando ainda. E o bom é que faz os exercícios também. Exatamente. A gente aproveita todos os pontos, para a direita, para a esquerda, para cima, pula, e aí vai ficando na forma de novo, em forma. Com a utilização do videogame, crianças e adultos têm mostrado uma evolução bem satisfatória. E o melhor, aproveitam para distrair a mente também. O paciente se sente muito entusiasmado em fazer, em utilizar esse tipo de recurso. Então, assim, existe uma melhora também da motivação do paciente em estar vindo para as terapias. É um tratamento diferente e bem mais estimulante, né?